www.deboer.com.br o endereço da Clínica De Boer na internet pra você que tá viajando aí na internet conhecer um pouquinho mais e saber que são duas clínicas que estão inaugurando, certo? Novidade eles estão crescendo por quê? Porque tem vários tratamentos pra cuidar de você, tanto o homem quanto a mulher, né? Isso, avaliação médica gratuita, sem compromisso nenhum estamos com um pacote Mas não fala do pacote ainda, vamos contar pro pessoal das clínicas, vamos contar? Da Gabriel Monteiro da Silva, região do Pinheiros região dos Jardins vai ter uma clínica inaugurando ali então você que é dessa região, você que é da Zona Sul, Moema tem outra clínica inaugurando ali no Lago de Moema, então Santo Amaro que mais? Campo Limpo enfim, Zona Sul, toda aquela parte eles vão estar atendendo você, então pode fazer a sua reserva, tá bom? Daqui a alguns dias já estão inaugurando a gente vai fazer a inauguração junto com eles lá, certo Camila? Certo. Agora vamos falar do pacote Agora do pacote, o pacote continua com 40 sessões de aparelhos, né? e tá saindo 5 de 76 5 de 76, gostou? se sentiu bem? aí, ah, eu queria fazer bronzeamento bronzeamento, também tem avaliação médica gratuita, tá? tá saindo assim 10 sessões, 3 de 60 3 de 60, e aí você usa tem vários outros tratamentos, você pode usar aquele aquele creme que é o... creme da linha de Netic, que também pode estar usando pode estar usando, quer dizer, importante um empurrãozinho, vocês dão? um empurrãozão e você vai se sentir muito bem de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 no sábado, das 8 às 18 domingos e feriados, plantão telefônico das 8 às 18 também aqui é a rua Inglesa, parada inglesa, e o telefone? é, rua Inglesa, número 116, telefone 6951-6778 não esquece, hein? Clínica 9, inaugurando na Gabriel Monteiro da Silva e no Largo de Moema www.deboef.com.br endereço da internet da Clínica Deboef tchau certo, vem conferir, nós estamos esperando e nós estamos esperando